Sinto muito gozo em meu coração Sinto uma grande alegria no meu coração Estar com vocês Compartindo este lindo regalo que me deu o Senhor Partilhando com vocês este lindo presente que Deus me deu No 5 de maio de 1995 No 5 de maio de 1995 Na Universidade Nacional de Bogotá na Colômbia Estávamos meu sobrinho, meu esposo e eu Meu sobrinho e eu estávamos fazendo uma especialização em odontologia Estava chovendo muito forte naquele dia E a caminho da faculdade de odontologia Nos caiu um raio em cima de nós Nos deixou sem vida a meu sobrinho e a mim E nós morremos, meu sobrinho e eu ficamos sem vida O raio carbonizou todo o meu corpo Tirou toda a carne do meu braço De meus senos Dos meus seios As costelas quedaram desnudadas As costelas ficaram por fora da carne E minhas pernas foram o que pior quedaram Quedaram como um par de carbões E as minhas pernas foram as mais machucadas Ficaram como carvão O raio entrou no braço e saiu no pé O raio entrou pelo braço e saiu pelo pé Hígado, pulmões, riñones Fígado, pulmão, rins Ovarios Ovarios Quedaram gravemente afetados por la queimadura Todos eles ficaram muito graves pela queimadura Quedaram paro cardíaco Eu tive uma parada cardíaca Sem vida Sem vida Os médicos Hicieron a reanimação E eu Regresei por graça de Deus Os médicos tentaram me reavivar E por graça de Deus Eu consegui voltar à vida Meu sobrinho morreu Meu sobrinho, porém, morreu Depois fui levada ao hospital Depois cheguei ao hospital Onde fizeram as cirurgias Onde eles fizeram todas as cirurgias E tive um segundo paro cardíaco Eu tive uma segunda parada cardíaca Os médicos de novo me reanimaram Os médicos de novo tentaram me reanimar, reavivar E informam a minha família que estou morrendo Depois falam para minha família que eu estava morrendo Que não deviam conectar-me à unidade de cuidados intensivos Que eles não poderiam me levar para a unidade de terapia intensiva, UTI Não havia esperança para mim Pois já não tinham esperança para mim Contra toda esperança, minha família Dijeram que os médicos não eram Deus Contra todo o diagnóstico, a minha família falou assim Os médicos não são Deus Vamos a conectar a minha irmã E que Deus decida Vamos colocar lá a nossa irmã E que Deus decida Para a surpresa da ciência médica E para a surpresa da ciência médica Durei três dias em um coma profundo, morrendo Eu fiquei três dias em um coma profundo, morrendo Mas ao terceiro dia, Deus me devolviu Mas ao terceiro dia, Deus me devolveu Graças a Deus, eu estava em coma Era uma mulher feminista Eu era uma mulher feminista Só pensando em meu corpo Eu só pensava no meu corpo Gastei muito dinheiro em ele Eu gastei muito dinheiro no meu corpo Era uma deportista Eu era esportista Mas eu também era escrava da ciência Eu achava que a ciência, a razão fosse tudo E nessa triste vida desocupada que llevei sem Deus E nessa vida triste, sem consciência de Deus Terminei defendendo a eutanásia, o aborto, o adultério Eu acabei defendendo a eutanásia, o aborto Era uma mulher muito feminista Eu era uma mulher muito feminista E creia defender a mulher Eu achava que defendesse a mulher Invitando-a a que fosse mais pecadora que o homem Mas eu estava, na verdade, convidando a mulher Para que fosse mais pecadora ainda que o homem Graças a Deus, eu não pude decidir Mas graças a Deus, eu não decidi Porque se eu tivesse consciência naquele momento Eu tivesse escolhido morrer dignamente E agora estaria no inferno E agora, nesse momento, eu estaria no inferno Durei, depois de sair do hospital Durei no pabellão de queimados Depois de ter saído da UTI Eu fiquei no corredor das queimaduras Mês e meio Em um período muito doloroso Donde todos os dias Limpiavam meus tecidos queimados Um mês e meio Eu fiquei lá Durante esse tempo Todos os dias Limpavam meus tecidos queimados E me iam amputar as duas pernas Eles iam amputar as duas pernas Eu supliquei a Deus Para que não me quitassem as pernas Eu dei súplicas Eu supliquei a Deus Para que eles não tirassem as minhas pernas E me di conta que Nem o dinheiro Nem a ciência Iam salvar minhas pernas Poderiam salvar minhas pernas O Senhor fez um grande milagre Que sorpreendeu a toda a medicina O Senhor fez um grande milagre Que sorpreendeu a medicina Ele ressuscitou as minhas pernas Ele ressuscitou as minhas pernas Porque elas estavam mortas Sem vida Não tinha circulação sanguínea Este é um grande milagre Estes são grandes milagres Já no caminho como uma gança Eu já no caminho como uma gança Uma pata elegante Porém cada passo que eu dou Mancando Eu digo Jesus eu te amo Muito obrigada Quedei sem senos Eu fiquei sem seios E ao ano e meio Sem obra humana Nem medicina Mas um ano e meio depois Sem obra humana Sem medicina Jesus Jesus Repuso Mis senos Me lo restaurou Porque não Tenia senos Foi o próprio Jesus Que restaurou Os meus seios Porque eu já Os tinha perdido E puso Esta carne Que não Tenia Em mis costillas E ele colocou A carne Que eu tinha perdido Entre as costelas E me regalou Uma filha Com meus ovários Carbonizados E ele me pressentiou Com a vida De uma filha Mesmo tendo Meus ovários Carbonizados Mas sabem Que é o mais hermoso Mas vocês querem saber O que é o mais lindo De tudo Perdonem-me Porque não há Palavras humanas Para descrever Vocês precisam Me perdoar Porque eu não consigo Achar as palavras Humanas Para descrever Quando me caiu O rayo Quando aquele raio Caiu em mim Me vi Uma luz imensa Veio Uma luz imensa Até mim Viva Um amor vivo Uma paz Uma felicidade Indescritível Uma luz viva Uma luz Cheia de uma paz Um amor indescritível Desta luz Bajavam Umos rayos Imensos Dessa luz Eram raios Imensos Como se fosse Um fogo vivo E toda a humanidade Estava envolvida Allí Nesse fogo vivo E nessa visão Toda a humanidade Estava envolvida Naquele fogo vivo Eu estava livre Del tempo Livre Del espaço Eu estava livre De tempo E espaço Veia toda a humanidade Ao mesmo instante Eu conseguia ver Toda a humanidade Nesse mesmo instante Eu via o interior Da humanidade Sus pensamentos Su vida Eu via os pensamentos A vida Sus pecados Os pecados O pecado É vivo O pecado É vivo Havia pessoas Com muita luz Como se fossem chamas Eu via toda a humanidade Numa grande escuridão Mas dentro dessa escuridão Pessoas como se fossem chamas Essas pessoas Que tinham uma luz Como uma lâmpada Encendida As pessoas Eucarísticas Cristo Brilhava nelas Essas pessoas Que eram como chamas Como que tinham uma lâmpada Viva dentro delas Era por causa De Cristo Eucaristia Vivo dentro delas Eu abracei Todas as pessoas Eu dei um abraço Para todas as pessoas Eu queria que a gente Sintiera esse amor Tão grande Que a mim me inundava Eu queria que as pessoas Sentissem aquele amor Tão grande Que estava dentro de mim Mas a minha filha Foi a única Que sentiu aquele amor Quando eu subi Me comecei a acercar Essa luz imensa Quando eu subi Eu comecei a me aproximar Aquela luz imensa Sobre mim Havia uma sabedoria Por cima De todo Entendimento humano E sobre mim Repousava Repousava uma sabedoria Que estava por cima De todo conhecimento humano E nessa sabedoria Eu me di cuenta Que essa luz imensa E nessa sabedoria Eu percebi Que nessa luz imensa La Eucaristia Estava a Eucaristia E quando estava Muito cerca A Eucaristia Me doi conta Que é viva O coração de Jesus E quando eu estava Perto da Eucaristia Eu percebi Que era viva Ela era viva Era o coração de Jesus E essa luz E essa luz que saia Imensa O fogo do Espírito Santo E essa luz que saia Essa luz imensa Era o fogo do Espírito Santo Que envolvia Toda a humanidade Que envolvia Toda a humanidade Quando eu quero Entrar a esse coração Vivo Me doi conta Que há uma porta E essa porta É uma herida E quando eu quis Entrar naquele lugar Eu percebo Que tem uma porta E essa porta É uma ferida Tinha dois árvores vivos Tinha dois árvores vivas Bem na entrada E um lago De água viva Um jardim vivo Em o fundo Um lago de água viva No fundo Eu queria entrar A esse jardim Eu queria entrar Naquele jardim Quando eu quero entrar Escutei a minha esposa Mas quando eu quero entrar Eu ouço meu esposo Minha esposa grita Me diz Glória Regresse E meu esposo grita Glória Volte Os filhos Glória As crianças Glória Que grande é o sacramento Do matrimônio Mas que grande é o sacramento Do matrimônio Porque eu estava gostando Nesse amor Porque eu estava alegre Naquele amor Quando meu esposo grita Eu o vi Mas quando meu esposo Gritou Eu o vi E a mim me devolvieron E aí eu voltei Para a vida Eu não queria venir Eu não queria voltar Bajei e encontrei Meu corpo sem vida Eu desci até lá Eu desci até lá E eu encontrei Meu corpo sem vida Entrei em meu corpo Eu entrei no meu corpo E foi muito dolorosa A convulsão Quando eu entrei E foi muito dolorosa A convulsão Enquanto eu entrava Vi meu corpo destruído Eu vi meu corpo destruído Toda a vida cuidando Um corpo E não o tinha Toda a minha vida Eu passei Trabalhando Cuidando o meu corpo E agora eu não o tinha mais Tuve uma segunda experiência Eu tive uma segunda experiência E esta foi No segundo paro cardíaco Essa experiência Foi na segunda parada cardíaca Em esse instante Vi como de las paredes Del quirófano Saliam um montão De pessoas Nesse instante Eu olhei para o quarto E eu vi como As paredes Daquele local Saiam pessoas Com uma mirada De um ódio vivo Em seus olhos Terrible Com um olhar De ódio Vivo Terrível Com horror Me di cuenta Que eram todos Os pecados Que havia cometido Desde os 13 anos Até o último instante De minha vida Horrorizada Eu percebi Que eram todos Os pecados Que eu tinha cometido Desde os 13 anos Até o último momento Da minha vida Aos 13 anos Eu morri Caí no pecado mortal Porque eu caí No pecado mortal E renunciei A misericórdia de Cristo Nunca mais Me volvi a confessar Desde os 13 anos A partir dos 13 anos Eu nunca mais Confessei Caí No grave pecado De soberbia Eu caí No grande pecado Da soberba Onde eu vi O pecado Do sacerdote E eu dizia Eu não me confesso Com um homem Mais malo Que eu E eu falava Ah, eu não vou Confessar com um homem Que é mais mal Do que eu Mais ruim Eu me confesso Solita Eu confesso Sozinha O espírito de Lucifer Me tomou Aos 13 anos O espírito de Lucifer Me tomou Aos 13 anos E empece a ver O pecado Aos demais Eu comecei A enxergar Os pecados Dos outros Mas eu me veia Buena Mas eu achava Que eu fosse boa E terminei Defendendo Todo tipo De pecado E o considerava Um direito De mulher E eu acabei Por defender Todo tipo De pecado E eu até Considerava Que fosse Um direito Da mulher Nesse horror Quando me di Conta Que o pecado Não é gratis Veniam por mim Eu saí Eu saí Fugindo Horrorizada Atravessei A pared Del quirófano Crucei A pared Daquele Quarto Do quirófano E foi Um salto Al vacio Impressionante Foi Como se Eu saltasse Pulasse No vazio Entrei Num montón De laberintos Celdas Eu entrei Em cadeias Em laberintos E Al principio Havia Muita luz E As pessoas E no inicio Tinham Uma grande luz E as pessoas Eram lindas As vestiduras Eram Blancas Como o sol As vestes Eram Brancas Brilhavam Como o sol Elas tinham Um grande fogo Aqui No peito Me di Me di Cuenta Que Estavam Vestidas Del Cordeiro De Dios Eu percebi Que elas Estavam Revestidas Do Cordeiro De Deus Cada vez Que Uma Persona Come La Carne De Cristo Cada Vez Que Uma Pessoa Comuga A Carne De Cristo E Bebe Su Sangre E Bebe O Seu Sangre Poco A Poco A Poucos Jesus Vai Cristificando A Persona E O Espírito Santo La Santificando Aquela Pessoa Eu Vi A Minha Mãe Lá Minha Mãe Era Uma Mulher Muito Simples Muito Humilde Sem Estudos Mas Ela Era Apaixonada Por Cristo E Ela Falava Que Ela Era Muito Feliz E Que A Felicidade Ela Encontrou No Sacrário Sentia Um Fogo No Coração E Ela Falava Que Todos Os Dias A Alma Dela Crescia Com Mais Amor Minha Mãe Dizia Um Dia Meu Coração Vai Ser Arrasgado De Tanto Amor E Eu Pensava Que Tenia Uma Madre Loca E Eu Achava Que Minha Mãe Estivesse Louca Mas Quando Eu Vi A Mãe Naquele Lugar Eu Senti Muita Alegria Porque Minha Mãe Já Tinha Morrido Eu Segui Bajando Eu Continue Descendo E A Medida Que Descendia As Personas Se Ivan Desfigurando Já Não Estavam Hermosas Enquanto Eu Descia Eu Vi Que As Pessoas Iam Se Desfigurando Já Não Eram Mais Aquelas Lindas Pessoas Teniam Pouca Luz E Se Avergonzavam De Sus Vestiduras E E Elas Sentiam Vergonha Das Vestes Que Levavam Se Lamentavam De Todas As Vezes Que Pudiendo Ir Ao Banquete Del Cordeiro Não Lo Hicieron Elas Se Lamentavam Porque Todas As Vezes Que Elas Poderiam Ter Ido Para Banquete Do Cordeiro Elas Não Foram E Eu Seguia Bajando Eu Continuava Descendo E Nas Partes Inferiores Soria Horrible Nas Partes Inferiores Sentiam Fedor Um Cheiro Horrível Por Primeira Vez Vi Min Interior Por Primeira Vez Eu Vi O Meu Interior E Gritei Horror Horror Uma Alma Em Pecado Mortal É Pavorosa Espantosa Parecia Um Inferno Uma Alma Em Pecado Mortal É Horror Espantosa Parecia Um Inferno 23 An Sem Confesión Eu Fiquei 23 Anos Sem Confesión En Esse Horror Eu Segui Bajando E Havia Unos Pantanos Donde Las Personas Se Lamentavam Naquele Horror Eu Continuei Descendo E Vi Um Pantanal Onde As Pessoas Gemiam Gritavam Estas Personas Com Vergonha Gritavam Aquelas Pessoas Com Vergonha Habian Caído En El Pecado De Lujuria Elas Tinham Caído No Pecado Da Lujuria Habian Usado Su Cuerpo El Templo El Espírito Santo En Todo Tipo De Aberraciones Y Desviaciones Elas Tinham Usado O Corpo Delas Para Todo Tipo De Aberrações Pero Pero Los Que Mais Gritavam Con Dolor Los Adúlteros Mas Os Que Mais Gritavam De Horror Eram Os Adúlteros El Adúltero Es Un Pecado Gravísimo O Adúltero É Um Pecado Gravíssimo Va Contra La Santísima Trinidad Atenta Contra Santísima Trindade Contra La Esposa O El Esposo Atenta Contra O Esposo Ou Esposa Contra Sus Atenta Contra Os Filhos E Contra Toda La Família Humana E Contra Toda Família Humana El Adúlterio Es Un Pecado Que Va Contra Los Des Mandamentos O Adúlterio Un Pecado Que Vai Contra Os Des Mandamentos Pobrecito Los Governos Que Atentan Contra La Família Coitados Dos Governos Que Atentan Contra A Família Se Están Enfrentando Contra Dios Porque Esses Governos Estão Se Enfrentando Com Deus Quando Eu Vi A Ellos Los Adúlteros Gritavam Quando Estava En Esos Pantanos Vi A Mi Padre Gritando Quando Eu Estava Naquele Lugar Do Pantano Eu Vi Meu Pai Gritando Mi Padre Culturalmente Se Formou Que Ser Macho Era Tener Muchas Mujeres Meu Pai Cresceu Com A Cultura Acreditando Na Cultura De Que Ter Muitas Mulheres Era Ser Macho O Homem O Homem Que Toma Que Anda Com Sus Amigos E Que Se Enorgullece De Que Tiene Muchas Mujeres O Homem Que Bebe Sai Com Os Amigos E Sente Orgulho De Ter Muitas Mulheres E Mi Padre Dizia Que Esto No Era Pecado Meu Tenia Um Hogar E Una Esposa E Un Os Hijos Porque Ele Tinha Um Lar Uma Esposa E Filhos E As Outras Mujeres E Para Divertir Se Pero Para Tener Outro Hogar E As Outras Mulheres E Simplesmente Para Ele Se Divertir Não Era Para Formar Uma Família Com Elas Graças A Deus Que No Brasil Não Su De Esto Graças A Deus Aqui No Eu Vi Meu Pai Llorando Allí Meu Padre Também Havia Muerto Eu Vi Meu Pai Chorando Lá Ele Também Já Tinha Morrido Lá Não Existe O Tempo Tudo É Presente Lá Não Existe O Tempo Tudo É Tempo Presente E Nesse Eterno Presente Meu Padre Llorava Por As Consequências De Su Pecado E Naquele Eterno Presente Meu Pai Chorava Por Pecados Que Ele Tinha Cometido Porque Cada Vez Que Mis Irmãos Llegavam Borrachos A Su Casa E Se Acostavam Con Outra Mujer Papá Llorava E Se Queimava Con Estos Pecados Porque Todas As Vezes Que Os Meus Irmãos Chegavam A Casa Bêbados Depois De Ter Ficado Com Outras Mulheres Meu Pai Chorava Se Queimava Por Caus Daqueles Pecados E Foi A Formação Que Meu Pai Culturalmente Falando Deu Para Meus Irmãos Allá Se Sofre Muchísimo Por La Respuesta Que Uno Le Da Amor De Dios Sofre Muito Por Causa Da Resposta Que As Pessoas Dão Ao Amor De Deus E Por Las Consequências De Nuestros Pecados E Também Pelas Consequências Dos Nossos Pecados Porque Hemos Nascido Del Amor De Dios Para Dar Amor De Deus Para Dar Amor E Transformar A Humanidad Mostrando El Amor De Dios Para Dar Amor E Transformando A Humanidade Por Causa Do Amor De Deus E Cada Persona Com La Qual Temos Que Ver En La Vida E Cada Pessoa Que Nós Nos Encontramos Nesta Vida Vamos Dar Cuenta Dios Que Hemos Dejado En Ella Vamos Prestar Conta Dar Conta Para Deus Se Nós Deixamos As Nossas Marcas De Amor Na Vida Da Pessoa O Amor Que A Gente Dá Ou Se No Mais Triste O Pecado De Omission Donde Não Se Mova O Cristiano Eu 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 Vi Meu Pai Gritando Lá Na Lugar Mas Eu Continuava Descendo Eu Escutei Meu Pai Falando Graças Senhor Obrigada Senhor Por Esos 38 Anos De Oración Por Esses 38 Anos De Oração Dessa Santa Mulher Que Me De Por Esposa Dessa Santa Mulher Que O Senhor Me Deu Por Esposa Eu Me Salvei Por Causa Dela Eu Me Salvei Quando Eu Continuava Descendo Cheguei A Unas Trevas Vivas Se Viva Ódio Vivo Eu Entrei De Cabeça São Miguel Arcanjo Me Pegou Pelos Pés E Muitas Crianças Começaram A Pular Em Cima De Mim Crianças Horríveis E Eu Comecei A Gritar Alma Alma Del Purgatorio Por Favor Sáquem De Aqui Eu Gritava Almas Do Purgatório Por Favor Me Tirem Daqui Já Não Era Atea Já Não Estava Odiando A Igreja Eu Já Não Odiava A Igreja Mais Eu Já Não Criticava A Os Sacerdotes Eu Já Não Criticava Os Sacerdotes Mais Estava Em Um Horror Terrible Eu Estava Num Horror Terrível E Nesse Instante Escuche Como Gritavam E Remiam Milhares De Personas Nesse Hueco Horrible E Naquele Momento Eu Ouvi Como Milhares De Pessoas Gritavam Naquele Buraco Horrível Havia Uma Boca Abajo E Estava Cerrada Eu Tenia Miedo Porque Se Me Soltavam Eu Sentia Medo Porque Se Alguém Me Soltasse Eu Não Estaria Naquele Buraco Mas Naquela Boca Viva Que Estava Lá Embaixo Quando Eu Veio Gritando A Todos Estos Jóvenes Havia Muitíssimos Jóvenes Nesse Hueco Horrible Naquele Buraco Horrível Tinha Muitos Jovens Eu Ouvi Eles Gritando Se Haviam Suicidado Aqueles Jovens Tinham Cometido Suicídio Allá Não Há Tempo Lá Não Há Tempo Pero Ellos Teniam Que Esperar O Tempo Que Deus Havia Decidido De Vida Para Ser Juzgado Lá Não Há Tempo Mas Eles Estavam Esperando O Tempo De Vida Que Deus Tinha Decidido Para Eles Serem Julgados Eu Gritei Enloquecida Eu Gritei Enloquecida Eu Nunca Roubado Nunca Matado Eu Nunca Roubei Eu Nunca Matei Eu Não Tenho Razão Para Estar Aqui Porque Eu Sou Católica Saquem Me Tirem Daqui Vi Unas Escaleritas Eu Vi Umas Escadas E Naquelas Escadas Tinha Uma Luz No Primeiro Escalão Estava Meu Pai Quatro Escalões Mais Arriba Estava Minha Mãe Eu Gritei Para Que Me Sacaram Eu Gritei Para Eles Me Tirarem Daí Mas Eu Compreendi Que Todos Os Pais Estarão No Julgamento Dos Seus Filhos Porque A Paternidade É Um Dom Divino Não É Um Hecho Biológico Porque A Paternidade É Um Dom De Deus Não É Um Fato Biológico Simplesmente E Todos Os Padres Daremos Cuenta A Deus Del O Amor De La Formação Que Lemos Dava A N Nossos Hijos Somos Pais Daremos Conta Do Amor Da Formação Do Lar Que Nós Oferecemos A Nossos Filhos Somos Los Padres Que Evangelizamos A Nossos Hijos E Les Enseñamos A Amar Somos 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 Que Ensinamos A Nossos Filhos A Transformar E Desenvolver Os Talentos Os Dons Que Eles Têm Para Transformar A Sociedade Deus Sobre Todas As Cosas E Eu Falei O Primeiro Mandamento É Amar A Deus Acima De Tudo De Todas As Coisas E O Próximo Como A Si Mismo E Me Diz Esta Voz Muito Bem E Tu Lo Has Amado E Você Tem Amado E Eu Gritei Eu Sim Eu Sim Quando Me Dijeron Não E Quando Alguém Falou Para Mim Não Todas As Máscaras Caíram Meu Coração Ficou Nudo Me Dizem Tu Deus É O Dinheiro Esta Idolatria Que Te Submetiu E Te Confundiu Quando Me Dizem O Dinheiro Eu Gritei Qual Dinheiro Eu Dejado Muitas Deudas Na Terra Mas Eu Falei Para Aquela Voz Qual Dinheiro Eu Deixei Todos Me Bens Lá Na Terra E Eu Falei Até Aquele Momento Me Abriram O Livro De La Vida Que Amor Tão Grande Nos Tiene Dios Nos Ama Com Um Amor Particular Ele Ele Nos Ama Com Amor Particular Com Amor Apaixonado A Cada Uno Nos Tiene Um Libro Para Cada Um De Nós Ele Tem Um Livro E No Livro De La Vida Se Vê Como Todo O Tempo Jesus Está Pendiente De Cada Cosa De Nuestra Vida De Cada Detalle E Naquele Livro Da Vida É Possível Ver Como Jesus Está Pendiente De Nós De Cada Passo De Cada Detalhe Um Deus Terno Um Deus Terno Que Se Hace Cercano A Nos Que Se Faz Próxim De Nós Que Tão Pronto Pecamos Que Mal Pecamos Jesus Nos Nos Sacamos A Jesus De Nuestro Coração Quando Pecamos Nós Quando Pecamos Tiramos A Jesus Do Nos Coração E Jesus Até O Último Instante Mas Jesus Até O Último Momento Até O Último Instante Está Rogando Para Que Aceitemos Su Misericórdia Para Que Nós Aceitemos A Misericórdia Dele Este É O Dolor Mais Grande Del Livro De La Vida Ver O Grande Amor Apaixonado Que Nos Tiene El Senhor Ver O Grande Amor Apaixonado Que Jesus Sente Por Nós E A Resposta Que A 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 Vi Quantos Sacerdotes Religiosas E Personas De Oración Eu Vi Quantos Sacerdotes Religiosas Pessoas De Oração Se Acercar A Mi Vida Enviadas Por Jesus Se A 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 E Como Respondi E Como Foi Que Eu Respondi Com Ódio A Iglesia Essa Foi A Minha Resposta Ao Amor De Dios A Iglesia No Livro De La Vida La Vi O Coração Vivo De Cristo É A Iglesia O Coração Vivo De Cristo É A Igreja O Coração Vivo De Cristo Que Alimenta A Humanidade E Enche Humanidade Do Seu Amor O Livro De La Vida Empezou Desde La Fecundación Quando Se Unió O Óvulo E Espermatozoide De Mis Padres O Livro Da Vida Começou A Partir Da Minha Fecundação A Partir Da União Do Óvulo E O Espermatozoide Do Meu Pai Houve Uma Explosión Imensa Houve Uma Grande Explosão E O Ventre De Minha Mãe Ficou Iluminado Com Minha Alma Madura Adulta Madura Me Gozava De Dios Desde La Fecundación Eu Senti Alegria Em Deus Desde O Momento Da Minha Fecundação Dios Gozava Conmigo E Me Llenou De Talentos E Deus Sentia Alegria Comigo E Ele Me Encheu De Talentos Vocês Têm Percebido Como As Crianças Que Acabaram De Nascer Elas Riem E Ficam Alegres E Alguns Pessoas Afirmam Está Falando Com Deus A Resposta É Sim Dios Jesus Goza Jesus Goza Con La Criatura Deus Sente Alegria Com A Criança Até Que A Criança Tinha Consciência Naquele Instante Jesus Nosso Senhor Entra Nosso Coração Para Respeitar O Livre Al O Más Lindo Que Hicieron Mis Padres Fue Que Me Bautizaron Tan Pronto Nasci A Coisa Mais Linda Que Me Pais Fizeram Fue Que Eles Me Batizaram Quando Acabei De Nascer Ficou Ficou Com Um Fogo Papai Deus Puso Essa Cruz En Al Dedo Del Sacerdote Papai Deus Colocou Essa Cruz No Dedo Do Sacerdote Hija De Dios Filha De Deus Pagada A Precio De Sangre Pagada Mis Padres Apesar De Su Pobreza Me Enseñaron Amar A Dios E Al Próximo Me Pais Apesar Da Simplicidade Da Pobreza Eles Me Enseñaram A Amar O Próximo E Minha Alma Estava Como Se Fuer Um Vaso Lleno Del Amor De Dios E Minha Alma Estava Como Com Um Copo Cheio Do Amor De Deus Eu Era Muito Feliz Quando Empece A Pecar Estas Manchas Empeza Se Empeza A Manchar Las Vestiduras Blancas As Vestes Brancas Comenzaram A Ficar Manchadas Quando Pecava Se Iva Perdendo El Amor Al Próximo Quando Pecava Eu Perdi O Amor Ao Próximo Que Foi O Primeiro Amor Que Perdi E Empece A Perder O Amor A Deus Eu Comecei A Perder Também O Amor A Deus Eu Comecei A Buscar A Deus Como Se Fuer Um Caixa Automático Que Solucionara Mis Problemas Que Solucionaria Os Já Já Quero Amar Amar O Próximo Quando Minha Alma Volve A Quedar Límpia Como La Nieve Quando Foi Que Minha Alma Ficou Limpa Como A Neve Foi Na Minha Primeira Confessão Quando Cheguei Ao Confessionário Quando Cheguei Ao Confessionário Do Coração Do Sacerdote Saiu Jesus Sangrando O Sacerdote Não É Um Homem Qualquer O Sacerdote É A Criatura Que Mais Ama Deus O Sacerdote É A Criatura Que Mais Ama Deus Nadie Le Dá Maior Glória A Deus Que Um Sacerdote Ninguém Dá Maior Glória A Deus Do Que Um Sacerdote Desde Toda Eternidade Papai Deus Pressentia Ele Com Esse Dom Nascem Heridos Em Su Corazão Eles Nascem Feridos No Coração Desde O Mesmo Lugar Onde Está O Coração Ferido De Jesus Nessa Ferida Que Eles Têm Les Permite Passar Por La Vida Deus Permite Eles Passarem Por Esta Vida Com O Único Objetivo De Amar E Entregar Por Completo A Deus Com Único Objetivo De Amar E De Se Entregarem Por Completo A Deus E Del Matrimonio Entre Sacerdote E Jesus Es Um Matrimonio Fecundo E O Matrimonio Entre O Sacerdote E Jesus É Um Matrimonio Fecundo Nos Todos Somos Seus Filhos Os Filhos De La Gra Os Filhos Da Gra Porque Através Do Coração Do Sacerdote Sai Jesus Quando Minha alma Estava Putrefacta Llena De Pecado Quando Minha alma Estava Cheia De Pecados Ficando Podre Saliu Jesus E Del Coração Do Sacerdote E Arrancou Todos Esses Pecados Me Lavou Com Sangre Com Muita Alegria E No Céu Houve Uma Festa Que Vergonha O Céu Se Alegra Quando Um Se Aproxima Da Confissão E Que Triste Que Eu Nunca Mais Quis Confessar Depois Dos 13 Anos A Paz E O Gozo Que Eu Senti Quando Eu Confessei El Espírito Santo Iluminou Min Interior Para Ver Mis Pecados O Espírito Santo Iluminou O Meu Interior Para Que Eu Pudesse Enxergar Os Meus Pecados La Virgen Maria Batallou Com Todos Los Santos Para Tener Todos Los Demônios Lejos De Mi Nossa Senhora Lutou Com Os Anjos Para Ter Todos Os Demônios Longe De Mim Porque El Demônio Pelea Con Furor Para Que La Persona No Se Confiesse Porque O Demônio Luta Com Força Para Que A Pessoa Não Confesse Minha Alma Se Volveu A Llenar Del Amor De Dios Minha Alma Voltou A Ficar Cheia Do Amor De Deus Foi Totalmente Restaurada Em Minha Primeira Comunión Na Minha Primeira Eucaristia Tudo O Físico Desapareceu Na Eucaristia Tudo Que Era Físico Sumiu Da Eucaristia Papai Deus Puso Su Nuvem Um Resplendor Imenso Papai Deus Colocou Como Uma Nuvem Com Um Grande Esplendor Os Ángeles Los Santos La Virgen Todos Estavam Allí Os Anjos Os Santos Nossa Senhora Estavam Todos Nela Na Nuvem As Almas Del Purgatório As Almas Do Purgatório Las Personas Agonizantes De Toda Raza O Religión En El Momento De La Agonia Tienen Una Gracia Especial Y Vem La Eucaristia Como La Vê En La Realidad De Dios Os Agonizantes Têm Uma Graça Especial No Momento Da Agonia E Eles Vêm A Eucaristia Do Mesmo Jeito Que Deus A Vê Quando Eu Estava Na Eucaristia Todo O Cielo Estava Aí Quando Eu Estava Na Minha Primeira Eucaristia Todo O Céu Se Encontrava Lá Se Gozavam Los Ángeles Los Santos Estavam Todos Muy Gozosos Os Anjos Os Santos Todos Eles Estavam Cheios De Gozo E Eu Também Conseguia Ver Que Estava Muito Feliz Eu Tinha Pedido Muito Ao Espírito Santo Que Minha Alma Se Elevasse Para Dar Glória A Deus E O Filho Em El Momento Del Corazón Del Sacerdote Sale Jesus Vocês Sabem Que Do Coração Do Sacerdote Sai Jesus E Jesus Quem Da E E E O Próprio Jesus Que Da E E E En Momento De Las Ofrendas No Momento Do O O O O Nesse Instante Entra Jesus Cargando La Cruz Nesse Momento Entra Jesus Carregando A Cruz E Nos Mira Com Amor A Cada Persona E Ele Olha Para Nós Para Cada Um De Nós Com Muito Amor E Nos Diz Por Ti Que Voy E Viene Al Calvario La Mesa Del Altar E Allí Es Crucificado Clamando Al Padre Por Nos E No Altar Ele É Crucificado Clamando Al Pai Por Nós Es Uno Y Santo El Sacrificio De Cristo O Sacrificio De Cristo É Uno Y Es Santo Pero Es Perpetuo Toda La Humanidad De Todos Los Tempos Tienen Que Passar Allí Al Calvario Mas É Perpetuo Toda Humanidade De Todos Os Tempos Passam Por Lá Pelo Calvario Quando Diz El Sacerdote Esta Es Mi Carne Quando O Sacerdote Fala Esta Minha Carne Jesus Arranca Um Pedaço De Su Cor O Próprio Jesus Arranca Um Pedaço Do Cora Dele E Lo Pone La Patena E Llena Con El Cálice Con Su Sangre E Enche O Cálice Con Sangue Dele E De Inmediato Todos Los Santos E Los Ángeles Le Dan Glória A Dios Es Un Momento Imenso De Glória Imediatamente Todos Os Anjos E Todos Os Santos Cantam Dando Glória A Deus É Um Momento Impressionante O Mistério De Amor De Deus Na Transubstanciação O Mistério Do Amor De Deus No Momento Da Transubstanciação E Em Que Manos Fueron Quais Foram As Mãos Las Manos Consagradas Del Sacerdote Quais Foram As Mãos Que Fizeram Aquilo Foram As Mãos Consagradas Do Sacerdote Quando Está Allí Nesse Instante Nesse Instante O Cielo E La Tierra Se Van Acercando O Céu E A Terra Se Aproximam Um Do Outro Hay Una Explosión Imensa Del Espírito Santo En El Momento De La Consagração Y No Momento Da Consagração Há Uma Explosão Imensa Do Espírito Santo Y Toda La Criação Se Empieza A Recrear Y Toda Criação Começa Se Alegrar Y El Cielo E La Tierra Se Van Acercando E O Céu E A Terra Se Aproximam Las Tinieblas Les Va Quedando Menos Tempo As Trevas Vão Ficando Mais Claras Por Eso Las Tinieblas Tem Usado Usado Os Meios De Comunicação Para Tornar A Humanidade A Sociedade Uma Besta Porque Só Uma Bestia É Capaz De Matar A Sus Hijos En Las Entranhas Porque Só Uma Besta É Capaz De Matar O Filho De Suas Prórias Entranhas Quando Eu Subi A Comer La Carne De Cristo Quando Eu Subi Para Comungar A Carne De Cristo Quando Eu Recebi De Las Manos De Jesus Quando Recebi Jesus Recebi Das Mãos De Jesus Papai Deus Puso Su Nuvem Nas Mãos De Su Hijo E Quais São As Mãos De Seu Filho As Mãos Do Sacerdote Tudo Foi Tomado Pela Eucaristia Enquanto Um Lado Da Humanidade Dorme Em Este Medio Lado Se Está Celebrando Uma Eucaristia Em Cada Hora Em Cada Instante Do Outro Lado Do Mundo Do Outro Lado Do Mundo A Eucaristia Está Sendo Celebrada A Cada Instante A Cada Hora Cada Segundo Uma Misma Palavra De Deus Aqui Ou Aqui A Mesma Palavra De Deus Na Missa Seja Aqui Ou Seja Aqui O Mismo Amor Um Solo Pastor Por Isso O Diablo Odeia Com Toda Su Potência O Sacerdote Odeia Com Todas Suas Forças Ao Sacerdote Eu Me Burlava Depois De Los Treze Años De Los Sacerdotes Eu Tirava Sarro Dos Sacerdotes Depois Dos Treze Anos E Esta Voz Me Dizia E Essa Voz Falava Para Mim Com Que Autoridad Moral Tu Com Qual Autoridade Moral Você Mulher Abortista Se Fazia Deus Julgando A Mis Ungidos Julgando Os Meus Ungidos Eles São De Carne Mas A Santidade Do Meu Ungido Do Meu Sacerdote Responde A Comunidade Donde Eu Entregado Esse Don Responde A Comunidade Onde Eu Coloquei Aquele Don Quando Um Sacerdote Sale Num Escándalo De Homossexualismo De Estupro De Qualquer Pecado Quando Um Sacerdote Está Involucrado Envolvido Ou Então Saindo Algum Escândalo De Homossexuais Ou Estupro Essa Comunidade Tiene Que Temblar Aquela Comunidade A Qual O Padre Pertence Precisa Tremer Porque El Aborto Es Sacrificio Satánico Porque O Aborto É Sacrificio Satánico E Cada Vez Que Uma Mãe Sacrifica Seu Seu Filho Para Oferecer A Besta A Béstia Se Torna Contra O Sacerdote E Termina Nestes Escândalos E E Acabam Nesse Escândalos O Que Está Passando Com Os Sacerdotes Habla Que La Humanidad Se Volvió Béstia Asesinando A Sus Hijos O Que Está Acontecendo Na Atualidade Com Sacerdotes Significa Que A Besta Foi Matando Os Filhos Quando Eu Comi A Carne De Jesus Quando Eu Comulguei A Carne De Jesus Houve Uma Explosão Imensa Do Espírito Santo No Interior Jesus Estava Em Jesus Estava Em E Eu Estava Em Jesus O Espírito Santo Estava Em E Papai Deus Veia A Su Hijo Justificando E Papai Deus Conseguia Ver Seu Filho Me Justificando E Papai Deus Entrou Em Me E Papai Deus Entrou Em Me Os Católicos Somos Templo Vivos De La Santísima Trinidad Os Católicos Somos Templo Vivo Da Santísima Trindade Por Isso Todos Todos os Pueblos Nos Odian É Por Isto Por Causa Disto Que Todos Os Povos Nos Odeiam El El Espírito Lucifer Maneja Los Governos Para Destruir La Fé Católica O Espírito De Lucifer Dirige Os Governos Dos Povos Para Destruir A Igreja Católica E Pagam Grandes Quantidades De Dinheiro Para Destruir Nuestra Fé Para Destruir A Nossa Fé Eu Vi Mis Pecados Eu Vi Os Meus Pecados No Primeiro Mandamento Dejei De Amar A Deus Com Todo Meu Coração Dejei De Agradecer O Dom Da Vida O Dom Da Salvação Eu Parei Dejei De Agradecer O Dom Da Vida O Dom Da Salvação Comecei A Chigir A Deus Dinheiro Poder Comecei A Sigir A Deus Dinheiro Poder Coisas Comecei A Cobrar De Deus Eu Queria Que Meu Esposo Fosse Um Homem Santo Perdi Minha Relacion Personal Com Deus Minha Oração Se Volviu Interessada A Minha Oração Se Tornou Interesseira Caí Caí Pecado Del Adulterio Adulterio Porque Empece A Traicionar Minha fé Católica Empece Empece A Llenar Es Que Um Pecado Não É Solo Sino Que Um Pecado Trae Outro Pecado Porque Um Pecado Não Trae Simplesmente Um Pecado Mas Começa A Trair Muitos Outros Brujeria Brujeria Quando Eu Abandonei Abandonei Minha fé E Me Consagrei As Tinieblas Quando Eu Fui Para Os Bruxos Eu Abandonei Minha fé E Me Consagrei As Trevas Porque Me Interessava Lo Que Me Dizia De Imediato Los Astros Em Astrologia Porque Eu Estava Mais Interessada Nas Respostas Imediatas Dos Astros Astrologia E Nos Horóscopos Nos Horóscopos Lettura De Cartas A Leitura Do Tarot Me Hice Um Postgrado Com O Demônio Estos Livros Orientais São Muito Perigosos Eu Caí Na Meditação Trascendental Viagens Astrales Desarrollo Do Terceiro Ojo Desenvolvimento Do Terceiro Olho E Tudo Isso Fez Com Que Eu Acreditasse Que Eu Era Poderosa Minha Minha Igualatria Cresceu Até Um Ponto Muito Alto É É Ser E eu comecei a enxergar a prostituição como algo normal dentro de um jovem E vocês sabem o que é fazer o amor aos olhos de Deus? A pareja e Deus Porque Deus é amor O grande valor do matrimônio Onde entram para a igreja duas pessoas, mas ao sair, saem em três Quando comemos a carne de Cristo, comungamos com Ele Colocamos as argolas, os anéis E fazemos um pacto de fidelidade até que a morte nos separe Já não são duas pessoas São três O casal E o amor perfeito de Cristo E o perfeito amor de Deus unindo aquele casal E já não são três, são um E aí já não são três São um E nesse mesmo instante E nesse mesmo momento, o Espírito Santo inflama a mesa familiar que eles partilham E também a cama do casal E também a cama do casal, onde eles vivem o sacramento do matrimônio Mas como presente de Deus, vem a fecundidade Eu, lamentablemente, me meti em esta obra de Deus Porque fui defensora de los abortivos em la pareja Infelizmente, eu me afastei de Deus Entrando na ideologia abortista Eu defendia o uso dos abortivos Eu usei a T de cobre muitas vezes Eu usei Toda a minha vida Eu usei DIU durante toda a minha vida E Jesus me mostrou Quando me davam hemorragias espontâneas e coágulos muito grandes E Jesus me mostrou Que quando eu tinha hemorragia com coágulos de sangue muito grandes E tinha que ir ao médico Eu tinha que ir para o médico O médico me dizia Que meu corpo não aceitava o DIU Os médicos falavam para mim que meu corpo não aceitava o DIU Mentira Mentira O diabo é mentiroso Aborto Matei muitos filhos em minhas entrañas Aborto Eu matei muitos filhos no meu ventre e nas minhas entrañas Como o tempo se acaba Não vou falar por mandamentos Vou falar do peor de meus pecados Como o tempo é breve e já está terminando Eu não vou falar de cada mandamento Mas eu vou falar do peor dos pecados O peor de meus pecados Foi A Lucifer O que é o que a besta fala? Que os jovens podem estar se revolcando Que o importante é que usem o preservativo Que os jovens podem fazer o que eles quiserem Desde que usem a camisinha É mentira Isso é uma mentira Minhas amigas com todo e preservativo As minhas amigas Mesmo com camisinhas Abortaram Abortaram Quando eu tinha 16 anos Quando eu tinha 16 anos Fui terriblemente atacada por minhas Eu fui terrivelmente atacada pelas amigas Me faziam sentir que era uma pessoa que não valia a pena Elas me faziam sentir como uma pessoa que não valia a pena Porque eu tinha 16 anos e ainda era virgem Graças a oração da minha mãe Quando as minhas amigas caíram na promiscuidade Nas orgias E todo esse tipo de depravações Eu me mantive mulher de um solo homem Eu me manteve como uma mulher de um homem só Meu único namorado, o noivo, que também foi meu esposo Eu lhes havia jurado a minhas amigas Que quando eu tivesse o meu primeiro noivo Eu tinha jurado para as minhas amigas Que quando eu namorasse por primeira vez Eu ia ter relações Eu iria ter relações sexuais Quando eu tive meu primeiro noivo Mas quando eu tive meu primeiro namorado Eu não queria ter relações Eu não queria abortar Eu não queria abortar Eu já tinha visto que elas tinham abortado E elas me diziam não E elas falavam para mim não Faz muito tempo que nós não abortamos Faz muito tempo que a gente não abortamos O segredo é usar dois preservativos O segredo é simplesmente usar duas camisinhas E alguns espermicidas E você toma cinco píldoras anticonceptivas no mesmo dia E não vai ficar em cinta Você simplesmente toma Pega cinco pílulas abortistas E você não vai ficar grávida Tuve minha relação Então eu tive a minha relação Mais por pressão de minhas amigas que por amor Mas foi mais por causa da pressão das minhas amigas Que por gosto, por amor E a minha mãe tinha razão Eu já era uma mulher qualquer As vestiduras da virgindade são muito preciosas Elas são dadas pelo próprio Deus Meu terror começou Quando eu tinha retraso Como podia estar retrasada Se me havia cuidado tanto Mas como podia meu período menstrual demorar tanto Se eu tinha tido tanto cuidado Mas o diabo é muito mentiroso Ele precisa de sacrifícios humanos Quando já faziam quatro meses que eu não menstruava Não conseguia dormir Tenia muita angústia Sentia muita angústia Que vou fazer meus pais tão pobres Que eu vou fazer meus pais são tão pobres Mas eu era uma menina muito romântica E eu falei Eu vou escapar com meu noivo E eu vou ter meu filho Quando lhe disse Mas quando eu falei isso Para meu noivo Meu namorado Estou encinta Falei Eu estou grávida Eu já sentia muito amor Por meu bebê Meu neném Já meus seios estavam ficando grandes Quando eu sentia A minha barriga Meu bebê Meu neném Mexia dentro de mim Me movia entre o horror De estar encinta Eu andava entre O horror De estar grávida E no amor De sentir esse bebê Dentro de mim Crescendo Entre o amor De sentir meu neném Dentro de mim Crescendo Quando lhe disse A minha noiva Que estava encinta Quando eu falei Para meu namorado Que eu estava grávida Não podia creerlo Se nós havíamos cuidado tanto Ele não podia acreditar Porque nós tínhamos tido Tanto cuidado E me disse Gloria Você é uma menina E ele falou para mim Mas Gloria Você é uma menina Tinha 16 anos Você apenas tem 16 anos E eu tenho 17 E eu tenho 17 Não podemos Tener esse bebê Nós não podemos Ter esse neném Hay que abortar Precisamos abortar Eu gritei Não Eu gritei Não Eu amo Eu amo Meu neném Mas eu Eu percebi Que eu Eu não tinha coragem E um dia Estava em uma clínica De aborto Llorando E um dia Eu entrei lá Numa clínica Abortista Chorando O ia Fugindo E meu namorado Estava me traindo Me trazendo Quer dizer O médico Como todo Um sacerdote Satânico Como um sacerdote Satânico Ele não sentiu A dor das minhas lágrimas Só lhe importou Su dinheiro Ele simplesmente Simplesmente Se importava Com o seu dinheiro Me anestesiaram Eles colocaram Anestesia em mim Quando me despertei E quando eu acordei Estava morta Eu estava morta Eu morri com meu bebê Eu morri com meu neném Que dolor Tão espantoso Ai que dor Tão grande Tão espantosa Uma ferida Que vai até o fundo Da alma Sabem Que me mostrou Jesus Vocês querem saber O que foi Que Jesus me mostrou Meu bebê Não estava anestesiado Meu neném Ele não estava Anestesiado E o médico Metiu Sus pinzas E o médico Colocou Aquelas pinças Sem compaixão Sem compaixão Encontrou A perna Del bebê Ele achou Encontrou A perna Do neném E ele cortou E ele cortou A perna dele E ele quitou Todos os pedaços Como se fosse um pollo E ele tirou Todos os pedazinhos Do neném Como se ele fosse Um frango Com toda A perversidade Com toda A perversão A enfermeira Que ajudava A enfermeira Que estava Aí ajudando Organizou Os pedaços Como se Fueram Rompecabeças Ela organizou Colocou Os pedaços Sobre uma mesa Como se fosse Um quebra-cabeça E ela falando Já pronto Doutor Todas as partes Estão listas Todas as partes Estão prontas O bebê gritou Tão duro O neném gritou Tão alto E Cristo gritou Em la cruz E Cristo gritou Na cruz E a criação Se estremeceu Com essa Sangre derramada E a criação Se estremeceu Com o sangue Derramado Os governos São uns mentirosos Os governos São mentirosos Estão ao serviço De la bestia Estão ao serviço De la bestia Quando dizem Que o aborto É um direito A mulher Quando eles falam Que o aborto É um direito Da mulher Han averiguado Como quedamos As mulheres Depois de um aborto Por acaso Eles foram pesquisar Como é que uma mulher Fica depois de ter abortado Depressões Depressão Angústias Angústias Insomios Insomios Enfermedades mentais Doenças mentais De todo tipo De todo tipo de doença Somos mulheres Felizes Somos mulheres Felizes Depois de haver Asesinado Nuestro hijo Depois de ter Matado Nosso próprio filho Mas sabem Mas vocês querem saber Por que é que os governos Falam isto Porque as mulheres Somos cobardes Porque nós as mulheres Somos cobardes De levantarnos Somos cobardes E não queremos Ficar de pé Este foi meu Terrible pecado Este foi meu Mais terrível pecado Que me deixou Minha vida triste Que deixou Minha vida triste Que me hundiu No álcool Que me afundou No álcool Na ciência E o mais triste Estando Excomulgada E o mais triste Eu estando Excomulgada Eu não procurei A misericórdia De Deus E mirem O abismo mental Que deixou A bestia Em minha cabeça E olha só O abismo mental Que a besta Deixou Na minha cabeça Porque depois De haver abortado Porque depois De ter abortado E com a herida Que me quedou Em minha alma Com aquela ferida Que ficou Na minha alma No caminho Nas estradas Da vida Terminei Defendendo O aborto Eu acabei Defendendo O aborto E aconselhando Muitos abortos E aconselhando As mulheres Para elas Abortarem Quando se cerrou O livro De minha vida Quando o livro Da minha vida Foi fechado Que dolor Tão grande Que dolor Que dor Tão grande Passei por La vida Eu passei Pela vida Destruyendo Destruindo Me perguntaram Que tesouros Traes Tesouros Espirituales Perguntaram Para mim Quais são Os tesouros Espirituais Que você traz Minhas mãos Minhas mãos Iam vazias As minhas mãos Estavam vazias Me dijeron De que te sirvieron Tus apartamentos E falaram Para mim Para que foram bons Seus apartamentos Te pudiste Traer um ladrillo Você trouxe Por acaso Até aqui Um tijolo O culto A seu corpo O culto A seu corpo Te pudiste Traer A seu corpo Você por acaso Trouxe Até aqui Seu corpo E me Dizem Tudo O que Tenias O que Tenias Em Bendição Eles Falaram Para mim Tudo Que você Tinha Tinha Em Benção Não Porque Fueras Muito Inteligente E estudiosa Como Tu Dizias Não Porque Você Era Inteligente E Estudava Muito Como Você Falava Olha Quantos Profissionais Melhores Em Termos Acadêmicos Existem Do que Você Melhores Do que Você Mas Olha A condição Na qual Eles Se Encontram Mas Como Muito Foi Dado Para Você Muito Será Cobrado De Cada Grão De Arroz Que Eu Pegava Cada Grão De Arroz Que Eu Jogava Fora Olha O Grão De Arroz É A Providência Que Que Papai Deus Dá O Se Povo Quando Eu Jogava Comida Quando Caia Em Essas Crises De Anorexia E Bulimia Tão Severas O Senhor Me Mostrava Quantas Muitas Estavam Murindo De Hambre No Mundo Entero Todo Dinheiro Que Desperdicei Em Jóias E Roupas Todo Dinheiro Que Eu Gastei Em Jóias Em Roupas O Senhor Me Mostrava O Sofrimento E A Desnudez Del Pueblo O Senhor Me Mostrava Sofrimento E A Forma Que As Pessoas Andavam Sem Roupa Desde Minha Casa Até O Último Rincón De La Humanidade Desde Minha Casa Até O Último Canto Da Humanidade Eu Preguntava Se Existe Dios Por Que La Injusticia Social E Eu Falava Para Mim Mesma Perguntava Se Existe Deus Por Que Existe Então Tanta Injusticia Social E Eso Me Lo Preguntó El Senhor A Mim E O Senhor Perguntou Para Mim Aquela Pergunta Fez Aquela Pergunta Para Mim Por Que Existe La Injusticia Social Me La Preguntó A Mim Jesus Perguntou Para Mim Por Que Existe A Clóser De Llenos De Roupa E Todo O Dinero Que Gaste E Ele Mostrou Para Me O Guarda Roupas O Meu Guarda Roupas Cheio De Roupas Todo Dinheiro Que Eu Gastei Em Vaidade E Por Cada Persona Que Sofreu No Mundo Eu Le Di Contas A Dios E Por Cada Pessoa Que Sofreu No Mundo Por Falta De Roupas Eu Prestei Contas Para Jesus Não Só A Fome Física Mas Também A Fome De Deus O Bem Que Eu Não Fiz O Amor Que Eu Não Dei A Evangelização Da Qual Eu Nunca Participei A Evangelização Da Qual Eu Nunca Participei Isso Tudo Faz Parte Do Primeiro Mandamento Quem Ama Deus Vive Deus E Entrega Deus Para Seus Irmãos E Na Evangelização O Senhor Me Diz E Na Evangelização O Senhor Falou Para Mim Se Não Quisiste Entregar Tu Persona Al Servicio Del Evangelho Se Você Não Quis Entregar A Sua Pessoa A Evangelização O Dinheiro Que Te Dio Na Administração O Dinheiro Que Eu Confio A Você Para Administrar Você Poderia Ter Entregue Para Igreja Para Para Que Outras Personas Evangelizar Para Que Outras Pessoas Pudessem Evangelizar E Me Mostrou Que O Dinheiro No Era Mio Sino Era Um Dom Que Deus Me Havia Dado Em Administração E Então Jesus Me Mostrou Que O Dinheiro Não Era Meu Mas Era Um Dom Que Deus Tinha Confiado Para Eu Administrar Me Pergunta Que Tesouros Traz E Me Pergunta Que Existe Com Os Talentos Que Eu Te Di Me Perguntam Quais São Os Tesouros Espirituais Que Você Traz E Que Foi Que Você Fez Com Os Dons Que Eu Lhe De De Pedra De Pedra Tu Coração De Pedra Seu Coração De Pedra Eu Nunca Votava Por Nadie A E A Presidente Quando Tínhamos Que Escolher Um Presidente Eu Nunca Votava E Nunca Pedi Para O Espírito Santo Que Me Iluminara Quem Iba Dirigir Mi País Também Nunca Pedi Para O Espírito Santo Me Iluminar Para Eu Votar Escolher A Pessoa Para Dirigir Governar O Meu País Isto É Um Pecado De Omission Isto Também É Um Pecado De Omissão É Por Isto Que O Mundo Está Do Jeito Que Está Só Votava Uma Vez Na Minha Vida Votava Por Um Presidente Que Trouxe O Divórcio Meu País Eu Dizia Libertad Libertad Para La Mujer Eu Falava Liberdade Liberdade Para Mulher Já Não Mais O Fardo Do Matrimônio Eu Tive Que Responder Ao Senhor Por Todos E Cada Um Dos Lares Destruídos Do Meu País As Crianças Que Acordam Sem Pais E E Como Quantas Almas Se Perdem E Quantas Almas Se Perdem Creyendo Que Um Hombre Separa Lo Que Deus Unido Achando Que Um Homem Pode Separar Aquilo Que Deus Uniu Al Próximo Al Próximo Mis Padres Meus Pais Como Fui Com Mis Padres Como Fui Eu Com Meus Pais Grossera Grossera Grossa Exigente Exigente Me Avergonzava De Eles Eu Sentia A Vergonha Deles Por Su Fe Pela Fé Deles E Por Su Pobreza E Pela Pobreza Deles Com Meu Esposo Fui Uma Mujer Feminista Eu Fui Uma Mulher Feminista Que Não Escuchava Ele Não Lo Consentia Que Não Escutava Meu Esposo Não Le Consentia Porque Pensava Que Isso Era Ser Inferior Eu Não Consentia Não Concordava Com Ele Porque Eu Achava Que Isso Significasse Ser Inferior A Ele Peleava E Discutia Com Ele De Uma Manera Muito Agressiva Eu Discutia E Brigava Com Ele De Uma Manera Muito Agressiva Eu Amarguei A Vida Também A Mi Esposo Eu Tornei A Vida Do Meu Esposo Uma Amargura Mis Hijos Meus Filhos Sabem Que Me Dijo El Senhor Vocês Querem Saber O Que Foi Que O Senhor Falou Para Min Tus Hijos Seus Filhos São Órfãos De Pai E Mãe Te Fuiste A Construir Um Mundo De Perfeição Afuera Você Foi Procurar E Construir Um Mundo De Perfeição Lá Fora E Tus Hijos Com Padres Eletrônicos E Seus Filhos Têm Pais Elétricos Televisor Computador Juego De Video Televisão Computador Jogos Videogames Que Deja La Televisión En La Mente De Un Ninho Que É O Que A TV Deixa Na Mente De Uma Criança Prostituição Prostituição Aberraciones Aberraciones Jóvenes Que Se Concentran E Se Perdem No Mundo De Eletrónica E Se Cierran Totalmente A Dios E Eles Se Fecham Totalmente Para Deus Eles Não Desejam Nada Com Deus Porque Toda Informação Subliminal Está Em Su Interior Porque Toda Informação Subliminal Está No Interior Del Satanismo Satanismo Ateísmo Ateísmo Drogadición Drogas E E A Dor Que Eu Senti De Haber Passado Por La Vida Destruyendo O Reino De Deus De Cada Palavra Que Que Falei Eu Prestei Contas Quantas Personas Humillei Quantas Pessoas Eu Humilhei Quantos Malos Conselhos Dei Quantos Conselhos Ruins Eu Dei La Palavra Tiene Poder A Palavra Tem Poder E Eu Destruí Muitas Personas Com Minha Palavra E Eu Destruí Muitas Pessoas Com As Minhas Palavras Quando Se Cerrou O Livro De Minha Vida Foi Fechado Que Dolor Tão Grande Senti Quantas Almas Destruí E Nesse Instante Eu Miro A Minha Mãe E Eu Falei Mãezinha Que Ver Ver Que Ver 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 Onde Eu Vou Onde Eu Vou Mãez Lá Eu Não Vou Ver A Senhora Nunca Mais Minha Mãez Levantou Os Dois Dedos Arriba Minha Mãez Levantou Os Dois Dedos Dela Para Cima E Me Senhalou E Ela Apontou Quando Eu Olhei Saíram As Escam Dos Meus Olhos Minha Cegueira Espiritual A Minha Cegueira Espiritual E Nesse Momento Vi Um Momento De Graça Muito Grande E E E Eu Vi Uma Paciente Minha Que Um Dia Tinha Falado Para Mim Mire Doutora Olhe Doutora A Mim Me Dá Pena Com Usted Eu Sinto Dor Da Senhora Mas A Senhora É Uma Mulher Muito Materialista A Senhora A Senhora Que O Dinheiro É Tudo Mas Um Dia A Senhora Vai Necessitar Quando A Senhora Esteja Em Iminente Perigo Qual Que Que Seja Esse Perigo Pida Para Jesus Cristo Peça Para Jesus Cristo Que Jesus Cobra A Senhora Com Seu Sangue Que Ele Nunca Nunca A Abandonar Que Jesus Cobra Senhora Com Sangue Dele Porque Ele Nunca Abandonará Senhora Porque Ele Pagou Um Preço De Sangre Por Usted Porque Ele Pagou Um Preço De Sangue Pela Senhora E Eu Com Aquela Dor Eu Gritei Para Nosso Senhor Jesus Cristo Tenha Tenha Compaixão De Mim Senhor Me Perdoe Me Segunda Chance E Esse Foi O Momento Mais Hermoso E Esse Foi O Momento Mais Lindo Porque Ele Desceu Naquela Luz E Ele Me Tirou Daquele Buraco E Me Diz Com Tanto Amor E Ele Falou Para Me Com Tanto Amor V A Volver Você Voltará V A Tener Tu Segunda Oportunidad Você Terá A Sua Segunda Chance Pero No Por La Oración De Tu Família Mas Não Pela Oração Da Sua Família Porque É Normal Que Eu Chore E Clame Por Ti Sino Por La Oración De Todas As Personas Mas É Por Causa Da Oração De Todas As Pessoas Alheias A Seu Sangue E Sua Carne Que Há Orado E Anclamado Por Ti Que Tem Rezado E Tem Clamado Por Você E Vi O Grande Poder De Oración De Intercessão E Eu Vi O Grande Poder Da Oração De Intercessão Em Mi País A Pesar De La Pobreza Y El Sofrimiento Y La Violencia De Mi Pueblo No Meu País A Pesar Do Sofrimiento Y Da Violencia Do Meu Povo Muchísima Gente Lloró Y Oró Por Mí Cuando Vieron Las Noticias Muitas Pessoas Choraram E Rezaram Por Mim Quando Eles Assistiram Os Jornais Leram Os Jornais Assistiram Os Noticiários No Hay Nada Que Le Agrade Mas A Dios Que La Oración Que Hacemos Por Las Personas Que No Son De Nuestra Família No Existe Nada Que Agrade Mais O Cora De Deus Do Que A Oração Que Nós Fazemos Por Aquelas Pessoas Que Não Pertencem A Nossa Família O Espírito Santo Incendiou Como Se Fueram Llamitas O Espírito Santo Incendiou Elas Como Se Fossem Pequenas Chamas La Virgen Maria Recogió En Su Mano Esquerda Toda La Oración De Mi Pueblo E Nossa Senhora Virgen Maria Colheu Com A Mão Dela Com A Mão Esquerda Dela Todas As Orações Que Recogió La Oración De Todos Los Santos E Na Mão Direita Nossa Senhora Acolheu A Oração De Todos Os Santos E No Momento Da Elevação Que É Um Momento De Graça Imensa Donde Toda Criação Reconhece Que Jesus Cristo É O Senhor Onde Toda Criação Reconhece Que Jesus Cristo É O Senhor Nesse Instante Nossa Senhora Clamou Por Mim E Por Isso Eu Estou Aqui Mas Sabem A Oração De Todos Os Hombres Me Tiene Aqui Mas Vocês Sabem Que A Oração Da Pessoa Mais Humilde De Todas Que Me Trouxe Até Aqui Este É Um Campesino Muito Pobre Na Sierra Nevada De Santa Marta É Um Homem Muito Simples Muito Pobre Na Rosa Das Terras Serras Nevadas Não Tenia Para Comer Ele Não Tinha O Que Comer E La Guerrilla Le Amenazava Porque Não Tenia Dinheiro A Guerrilla Que É O Exército Armado Da Colômbia Tinha Ame A Sado Ele Pediam A Su Hijo Pediam Pelo Filho Dele E Este Campesino El Domingo Bajou Horas Enteras Com Su Esposa E Su Dos Hijos E Esse Homem Simples Da Roça Desceu Durante Horas Com O Filho Dele E Esposa Iva Muito Feliz Iva Na Eucaristia Porque Ele Ia Para Eucaristia Quando Ele Chegou Lá Se Arrodillou Ele Ficou De Joelhos Colocou A Cabeça Dele No Chão E No Coração Gritou E No Coração Ele Gritou Senhor Senhor Eu Te Amo Eu Te Amo Graças Senhor Muito Obrigado Senhor Graças Por Mis Hijos Graças Obrigado Pelos Meus Filhos Graças Por Por La Vida Senhor Obrigado Pela Vida Senhor Graças Por Tudo Lo Que Tu Me Dás Senhor Obrigado Por Tudo Que O Senhor Me Dá Eu Não Sou Digno De Tanto Amor Senhor Eu Não Sou Digno De Tanto Amor Senhor Senhor Eu Te Peço Que Mis Hijos Te Amem Senhor Que Meus Filhos Te Amem Senhor Que Colômbia Se Vuelva Buena Senhor Que Colômbia Se Torne Um País Bom Senhor Que O Mundo Se Convierta Que O Mundo Te Ame Senhor Que O Mundo Se Converta Que O Mundo Te Ame Senhor E Este Campesino Después De Comulgar E Esse Homem Da Roça Depois De Comulgar Salió E Comprou Panela Que É Um Dulce De Canha Saiu E Comprou Panela Que É Um Doce Feito De Cana Doce E Sal Feito De Cana E De Sal La Panela Se Envolvieron En Media Hoja De Um Periódico A Panela O Doce Embrulharam Com Papel De Jornal E Naquele Jornal Estava Minha Fotografia Eu Queimada Estava Escrito Aí Que Meu Sobrinho Tinha Morrido E Eu Estava Internada Sofrendo Aquele Homem Simples Depois De Ter Lido A Notícia Caiu Llorando No Piso Caiu Chorando No Chão Como Se Eu Fosse A Filha Dele E Com Su Coração Gritou E No Coração Ele Gritou Padre Pai Senhor Senhor Ten Com Paixão Tenha Com Paixão De Minha Irmanita Senhor Da Minha Irmãzinha Senhor Salva Ela Salve Ela Senhor Senhor Se Tu Salvas A Minha Irmanita Se O Senhor Salvar A Minha Irmãzinha Eu Te Prometo Eu Prometo Que Me Vou Ao Santuário De Boga Que Eu Vou Ao Santuário De Boga E Te Cumpro Uma Promessa Eu Vou Cumprir Uma Promessa Mas Salva A Minha Irmanita Senhor Salva Minha Irmãzinha Senhor Ele Não Tinha Com Que Comer E Ofreciu Atravessar Um Paix Por Mim A Dios Le Dijo Papá A Este Campesino Le Debo Estar Aqui Eu Devo A Minha Vida A Este Homem Da Roça Estar Hoje Aqui Eu Devo A Ele O Senhor Apontou Para Ele E Diz Amor Al Próximo E E Es Quando Me Da La Misión Me Dice Esto No Lo Vas Repetir Mil Vezes E Ele Fala O Senhor Fala Para Mim Você Não Vai Repetir Isso Muitas Vezes Sino Mil Vezes Mil Não Mil Vezes Mas Mil Vezes Mil E Estou Loqueando Por El Mundo E É Isso Que Eu Faço Pelo Mundo Fora Diciendo A Todos Eu Vou Pelo Mundo Falando Para Todos Jesus Jesus É O Senhor O Dono De Tudo Por Amor A Nós Ficou Prisioneiro De Amor Na Hóstia Porque Ele Ama Jesus O Senhor Está Esperando Al Frente Tuyo Está Esperando Diante De Você Com Os Braços Abiertos Para Sanar Ele Espera Para Lhe Curar Para Liberar Para Lhe Libertar Ele Quer Lhe Lavar Com Sangue Delle Por Isso Ele Nos Presente Com Sacrament Da Confissão Aí Está Jesus Al Frente Tuyo Hermano Lá Está Jesus Na Sua Frente Meu Irmão E Te Quere Abraçar E Ele Quer Dar Um Abraço Em Você Te Quere Limpiar Ele Ele Quer Limpar Você Por Isso Eu Todos Os Dias Oro Hermanos Por Isso Eu Todos Os Dias Rezo Para Que Vocês E Eu Nos Convertamos Podamos Nos Converter E Nos Encontremos No Céu Deus Abençoe Todos Vocês Todas As Experiências Pessoais Minhas Suas Ou Da Glória São Objeto De Fé Humana E Não De Fé Divina Os Céus Podem Por Exemplo Aderir A Verdades Contidas Nas Aparições Locuções Interiores Experiências Como As Da Glória Apolo Se Ficarem Convencidos Pelos Argumentos Humanos Pela Coerência Interna E Pelos Sinais Que Acompanham Essas Experiências De Revelação Privada Em Resumo Alguém Pode Como Fiel Católico Não Acreditar Por Exemplo Nas Revelações De Guadalupe De Fátima Ou De Lourdes Eu Conheço Tantas Experiências Místicas De Pessoas Do Nosso Tempo E Dos Santos E Santas Que Edificaram E Fizeram Crescer Como Ouvir A Experiência Da Glória Me Faz Crescer A Igreja Nunca Abra Aspas Aprova Fecha Aspas O Conteúdo Dessas Revelações Mas Apenas Quando Elas São Analisadas Diz Diz Que Nada Obsta Ou Não Existe Nada Contrário A Fé Católica No Caso Concreto De Glória Apolo Ainda Não Foi Feito Nenhum Estudo Oficial Por Parte Da Igreja As Objeções Que Se Tem Ouvido Contra A Experiência Dela São Fruto De Um Certo Alarmismo Alguns Até Acusam De Espiritismo Por Essa Experiência De Encontro Com Os Mortos Mas Que É Experiência Pessoal Ou Até De Heresia Como Tendo Sido Condenada Ao Inferno E Deus Teria Voltado Atrás Nenhuma Das Acusações Tem Cabimento O Espiritismo É Invocar E Consultar Os Mortos A Quem Nessa Vida Fazer Uma Experiência De Comunhão Com Os Falecidos Que Estão No Além Não Aqui É Perfeitamente Católico Não Significa Dizer Que Glória Apolo Tenha Realmente Se Encontrado Com Os Mortos Isto É Uma Questão De Acreditar Ou Não Na Autenticidade Da Experiência Dela Que Ela Tenha Feito Essa Experiência E Palavras Atribuídas A Pessoas Que Já Partiram Têm Entrado Dentro Do Seu Coração Como Muitas Vezes Palavras Ditas Pelos Nossos Pais Que Já Partiram Ressoam Ressoam Dentro Do Nosso Coração Não Significa Aquela Pessoa Está Voltando Para Nos Falar Quanto As Acusações De Heresia É Necessário Julgar A Glória Com Benevolência Ela Não É Uma Teóloga Expressa Sua Experiência A Partir Da Sua Capacidade Quem Levaria Ao Pé Da Letra Por Exemplo A Visão Do Inferno Que Os Três Pastorinhos Tiveram Fátima As Revelações Privadas Possuem Sempre Mesmo Entre Os Santos Uma Carga Inconsciente Pessoal Santa Catarina De Sena Teve A Impressão De Que A Virgem Maria Dizia Que Não Era Imaculada E São Vicente Ferrer Teria Tido Uma Revelação De Que O Mundo Acabaria No Seu Tempo De Vida A Igreja Não Os Considerou Hereges Por Isso Atribuiu A Visão De Santa Catarina A Influência De Uma Certa Imaturidade Ou Pouca Clareza Do Seu Diretor Espiritual E A Revelação De São Vicente Ferrer A Cultura Do Seu Tempo Isso Quanto A Ortodoxia A Correção Da Suposta Revelação Outra Coisa Bem Diferente É Juízo Pastoral A Respeito Da Oportunidade Ou Não De Propagar Esta Experiência Com a Multidão Que Está Aqui Mas Nós Achamos Oportuno Que A Experiência Da Glória Ficasse Conosco Aqui Para Que Espalhada Pelos Meios De Comunicação Não Abrisse Possibilidade De Incompreensões E Julgamentos Inadequados O Testemunho Da Glória Tem Seus Prós E Contras Mais Prós Do Que Contras É Oportuno Num Tempo Em que Ninguém Leva Mais A Sério A Possibilidade De Condenação Ao Inferno E As Verdades Da Comunhão Dos Santos Fieis No Céu No Purgatório Aqui Na Terra Que Se Ajudem Mutuamente No Intercâmbio De Orações Graças Iméritos É Uma Oportunidade Para Nós Percebermos Que Esta Comunhão Dos Santos Faz Parte Da Nossa Fé É Possível Que Muitas Pessoas Com Algumas Perspectivas Teológicas Venham Abominar Esta Experiência Experiência De Caráter Místico De Revelação Particular De Experiência Na Oração E Com Muitos Frutos Para O Crescimento De Todos Nós É Possível Que Pessoas Com Pouca Formação Teológica Venham A Levar Tão Ao Pé Da Letra A Experiência Pessoal Dela E Caiam Em Equívocos Assim Fica Bem Esclarecido Eu Pessoalmente Acho Que A Experiência Vivida Por Ela E De Conversão E De Estímulo A Uma Vida Segundo Evangelho É Extremamente Positivo Mas Não Podemos Transformá-la Numa Revelação Que Substitua Ou Contradiga A Revelação Que Terminou No Apocalipse E Que Portanto A Partir Daí A Igreja Deve Esclarecer E Cabe A Igreja Esses Esclarecimentos E Ela Tem Consciência De Que As Revelações Particulares Não Se Transformam Em Verdades De Fé Julgamos Que Esclarecimentos Possam Ajudar A Todos Nós Para Não Desperdiçar A Grandeza Da Experiência De Conversão Dela E Certamente Também Para Todos Nós Obrigado Tchau